E amanhã o NT Repórter vai falar sobre um programa social desenvolvido nos hospitais adventistas de todo o Brasil. E aqui no estúdio a jornalista Franciele Mota que produziu essa série. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Gabriela. Agora me conta como é que foi essa produção. Você viajou pelo país, são cinco hospitais espalhados em todas as regiões. O que de fato você viu no Hospital Adventista de São Paulo? É verdade, Gabriela. Nós visitamos as cinco unidades e cada uma atende a sua comunidade de acordo com a necessidade que há ali. Em São Paulo, uma cidade tão grande, o Hospital Adventista atende as crianças das escolas públicas com atendimento odontológico. Eles fazem o trabalho de prevenção, orientação com as crianças, ali mesmo em consultórios improvisados, numa sala de aula. E as orientações ali, as crianças, muitas vezes, algo tão simples para a gente como escovar os dentes, muitas crianças às vezes não faziam isso ou se faziam da forma errada. E ali com aqueles profissionais, de uma forma tão simples, carinhosa, atenciosa com aquelas crianças, eles passavam todas essas informações. E a gente via ali que tanto a diretora gostava muito daquele atendimento, as próprias crianças. Então, assim, é um trabalho muito importante que o hospital faz ali com todas as crianças das escolas públicas. Então, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro já era outro o programa, né? Era um programa envolvendo a obesidade? É verdade. Lá eles têm o PCO, que é o Programa da Cirurgia da Obesidade. Que, na verdade, eles não fazem só a cirurgia. A cirurgia, ela é parte do programa. Eles fazem uma atividade de reeducação da pessoa, mudança no estilo de vida. Muitas pessoas que, às vezes, tinham hábitos errados, quando chegam ali, recebem as orientações, eles passam a fazer exercícios, se alimentar melhor, perderem peso e, se necessário, até fazem a cirurgia. Mas, em muitos casos, não é necessário. A pessoa, ela acaba se adaptando num estilo de vida mais saudável, que é aquilo que os profissionais passam para eles ali. Então, ali nós vimos resultados, assim, impressionantes mesmo. Pessoas que mudaram completamente a sua vida, têm mais saúde agora, com esse programa do Hospital Adventista Silvestre. E a rede hospitalar Adventista continua aí transformando vidas agora na região central do Brasil, ali em Campo Grande, onde fica o Hospital Adventista do Pênfigo. É verdade. Ali, o hospital, ele tem uma história que já começou com esse trabalho social, que é atendendo os pacientes que têm pênfigo. É uma doença muito triste, muito complicada, atinge toda a pele da pessoa, homem, mulher, criança, adulto, enfim. E o hospital ali, desde o seu início, filantropicamente, ele atende esses pacientes. E ali nós conhecemos pacientes que estão internados, mas que chegam ali com muita esperança, com muita fé, porque, acreditam, o Hospital Adventista do Pênfigo, ele é referência no tratamento dessa doença. E nós também conversamos com pacientes que, lá no passado, eles desenvolveram a doença e que hoje estão completamente curados. Então, eles também têm essa alegria de testemunhar dessa cura e de contar como foi esse tratamento lá no hospital. Então, assim, é um hospital que tem um trabalho muito bonito atendendo brasileiros e estrangeiros também. Não só ali a população de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas do país inteiro e até mesmo de fora do país. Então, ali nós vimos que é um trabalho importantíssimo ali mesmo. E sempre gratuito, né? Sempre de graça. Que beleza. E agora, indo para o norte do Brasil, nós temos dois hospitais, né? Belém e Manaus. O que faz o Hospital Adventista de Belém, filantropicamente? O Hospital Adventista de Belém e o de Manaus, eles nasceram na Amazônia, nos rios da Amazônia, praticamente. Só que hoje, o de Belém, ele faz um atendimento na cidade mesmo com as crianças carentes. Assim como o de São Paulo, ele faz um atendimento odontológico para as crianças ali e com o médico pediatra também. Eles acompanham as crianças desde os primeiros meses de vida. E ali tinha, interessante que tinha algumas crianças que já passaram dessa fase da infância, já estão na adolescência, mas continuam porque eles são bem atendidos, eles tiveram um bom relacionamento, os médicos acompanharam, são crianças que melhoraram, assim, completamente, os pais também, eles aprovam muito esse serviço. Então, hoje, esse hospital, ele está lá há 10 anos com esse trabalho de atender as crianças. É uma unidade especificamente para as crianças mesmo. E o Hospital Adventista de Manaus trabalha com o projeto da Lancha Luseiros, é isso? Isso mesmo. Então, o Hospital Adventista de Manaus, ele já, ele faz o trabalho que seus pioneiros, né? Fizeram lá no passado. Então, ele tem um projeto em parceria com a ADRA, com o projeto Luseiro, visitando as comunidades ali próximo a Manaus. Nós fomos em uma dessas missões. Nós viajamos quatro horas de barco, nós fomos até a comunidade Rosa de Saron, uma comunidade que não tem nem energia elétrica, mas que ali chega um barco, chega profissionais, chega voluntários também, e eles atendem a comunidade. Quem chegar ali, precisando do que for, atendimento médico, orientações, medicamentos, se for necessário. Isto é, aquela população não precisa viajar às vezes horas para buscar o medicamento. Então, assim, eles realizam todo esse trabalho e é muito bonito. A gente pode ver, acompanhar, ajudar também. De que forma que eu poderia ajudar, eu não sou profissional da área de saúde, ajudei ali limpando uma sala que eles iriam atender. Então, assim, isso que me chamou a atenção, eu fiquei muito impressionada. Em todas essas cinco unidades, são profissionais comprometidos com a missão, com a missão de salvar, de ajudar, dar o melhor de si para poder ajudar o seu próximo naquilo que ele mais precisa. Então, isso me chamou muito a atenção, essa missão, esse comprometimento. Então, foi muito bonito, foi uma experiência muito, muito boa mesmo. E a gente pôde retratar isso um pouquinho nessa matéria.